Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galerinha, estamos quase finalizando a nossa semana, né? Foram três vídeos por dia, todos os dias durante essa semana. E no vídeo de hoje, no nosso primeiro vídeo do dia, eu decidi trazer pra vocês mais uma coleção do McDonald's. Dessa vez é a coleção Pets, a vida secreta dos animais, tá? Já vou pedindo pra que se não é inscrito, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe. Não esqueça de seguir a gente lá no Instagram, que é o arroba QG do meu oficial. Por lá vocês podem comentar na última foto, deixar dicas, sugestões, opiniões e até mesmo críticas, porque isso ajuda a gente a entender o tipo de conteúdo que vocês querem assistir por aqui. Beleza? Diante disso, né? Falado tudo isso, hoje eu decidi trazer uma coleção pra vocês do McDonald's, porque eu vi que vocês gostam dessas coleções, que é do filme Pets, a vida secreta dos animais. Essa coleção foi quando teve o lançamento do filme em 2016. E aí o McDonald's entrou em parceria e decidiu criar essa coleção muito bacana, muito legal. Já vou pedindo pra vocês que se vocês têm essa coleção, ou se falta algum personagem, não sei. Comente qualquer coisa aqui embaixo, porque isso nos ajuda a debater sobre o assunto. Beleza? Então vou mostrar pra vocês os personagens que nós temos aqui, tá? Então tem aqui o Max. Muito bacana, muito legalzinho. Diferente dos outros personagens, que são de plástico, o Max é tipo uma mini pelúcia mesmo. Eu não sei porque fizeram ele diferente dos outros personagens, tá? Mas ele basicamente é uma pelucinha. Então o Max foi o primeiro personagem. Nós temos ela também toda charmosa, né? Ela vem com esse dispositivo, que é o da corda. Deixa eu mostrar pra vocês. Ela meio que anda sozinha. Tá vendo aqui? Tá dando esses pulinhos. Ela, como eu falei pra vocês, o Max, ele é o único personagem que foi feito em formato de pelúcia, né? Ela já é aquele material de plástico um pouquinho mais resistente, um pouquinho mais duro, tá? Então tá aqui. Segundo personagem. Vocês gostam do filme, pessoal? Vocês sabem que eu sou apaixonado por cães, né? Gosto muito de filme de animais, sou médico veterinário. Inclusive quero trazer vídeos de medicina veterinária aqui pra vocês também. Então, muito em breve, teremos vídeos aqui, conteúdos da área, da profissão. Mas enfim. Então tá aqui. Mais um personagem dessa coleção do McDonald's Magnífica. Tempos em que valiam a pena, né? As coleções do McDonald's eram muito bem feitas, muito bem detalhadas. Eles tinham, né, todo esse empenho em juntar filmes que estavam sendo lançados com personagens. Então era muito bacana naquela época. Não sei hoje como são as coleções de hoje. Mas a gente colecionou muito aqui no nosso QG. Temos aqui também o nosso porquinho. Ele segue o mesmo padrão. Tá? Então a gente dá corda. E ao soltar ele meio que anda sozinho. Ele meio que treme. Muito legal, muito bacana. Eu já tive porquinhos da Índia. Aliás, eu já tive vários porquinhos da Índia. Já tive hamsters também. São animais muito bacanas, muito fofinhos. Dão um trabalho, né? Dão um certo trabalhinho aí, mas vale muito a pena. Eles são muito engraçados. E não dão tanto trabalho assim, né? Então tá aqui. Temos mais um personagem. Esse aqui é todo brasileiro, né? Todo verde e amarelo. Ah tá. Apertando aqui embaixo no pezinho dele. Ele meio que balança as asas. Ele mexe as asas. Tá dando pra vocês verem aqui? Então faz um barulhinho também. Não sei se vocês conseguem. Estão conseguindo ouvir aí no vídeo. Esse daqui. Essa a gente tem a coleção completa. Diferente de algumas que nós temos aqui. Essa daqui é completa. Bom, então tá aqui. Mais um personagem. Pra nossa coleção. Esse daqui é o meu preferido. É o famoso bassizinho. Porque ele você puxa. Tá vendo aqui? Então ele tem esse... Essa espécie de mola. E aí você diminui. Ele fica de um tamanho. E ao puxar, ele cresce de tamanho. Muito bacana. Muito legal. Tipo... Curti muito esse mecanismo que eles criaram pra ele. Tá vendo aqui? Muito legal mesmo. Então tá aqui. E aí você pode mexer, né? Da forma com que... Achar melhor. Mas enfim. Muito legal. E finalizando. Nós temos o nosso pugzinho. Né? Ele tem esse mecanismo. Que é essa rodinha aqui embaixo. E aí quando a gente anda com ele. No chão. Ele meio que mexe o traseiro. Pug é uma raça que eu já pensei em criar. Eu já pensei em ter aqui na minha casa. Mas... Como vocês sabem. Eu já falei no outro vídeo aqui. Eu tenho dois dogos argentinos. São cães um pouco de portes maiores. Então... Pra mim não daria muito certo ter um cachorro de... De porte pequeno, né? Vai ficar pra próxima. Mas enfim, galera. Essa foi a nossa coleção de hoje. Tá? A coleção Pets. A vida secreta dos animais. Nós temos dois grandes filmes dessa saga. Deixa aqui embaixo, pelo menos, nos comentários. Se vocês já assistiram. Se vocês têm essa coleção. Né? Algum outro personagem. Se vocês gostam do filme. E vamos debater um pouquinho. Certo? Não se esqueça de seguir a gente lá no Instagram. Que é o arroba QG do B oficial. Deixar dicas e sugestões para os temas, né? Dos próximos vídeos. E é isso aí. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. E valeu! Tchau. Tchau.